Diálogo sobre o amor de Plutarco, audiolivro. Para escutar mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. Intervenientes. Flaviano e Autóbolo, filho de Plutarco, entre outros presentes. Flaviano Noélicon, Autóbolo, diz isto que tiveram lugar essas conversas sobre o amor, as quais, por as teres escrito ou as teres gravado na memória, à força de muitas vezes interrogares o teu pai, nos queres agora contar para nos entreter? Autóbolo. Foi Noélicon, sim, namorada das musas, Flaviano, na altura em que as gentes de Téspias celebravam as festas de Eros. Celebram essa festividade, com efeito, a cada quatro anos, tanto em honra das musas como de Eros, com o máximo zelo e esplendor Flaviano. Flaviano. Sabes acaso o que pretendemos pedir-te, todos nós que aqui viemos para te ouvir? Autóbolo. Não, mas sabê-lo eisimo de serem. Flaviano. Que suprimas, no teu discurso, desta vez, os prados floridos e as sombras de que falam os poetas, os emaranhados da erra e dos teixos, bem como todos os lugares comuns pelos quais alguns escritores, com mais entusiasmo do que sucesso, se esforçam por imitar o ilício de Platão, o seu famoso agnocasto ou essa relva que cresce sobre uma encosta, formosamente inclinada ao tóbolo. Que necessidade, meu caro Flaviano, tem o meu discurso desses prelúdios? O motivo pelo qual surgiram estas conversas, pelo seu carácter patético, reclama apenas um coro para interagir e uma cena, já que não lhe falta nenhum outro elemento dramático basta que façamos preces à mãe das musas, para que nos seja propícia e me ajude a recuperar a história. Foi há muito tempo que o meu pai, antes mesmo de eu ter nascido, quando tinha acabado de casar com a minha mãe, por ocasião de uma disputa e de uma quesilha que surgira entre os pais de ambos, a que chegou para fazer sacrifícios a Eros, e trouxe a minha mãe para o festival. Com efeito, deveria ser ela a fazer a prece e o sacrifício. Seguiram-no de caso aos seus amigos habituais, e em téspias foi encontrar Daphneu, o filho de Arquidamo, que estava apaixonado por Lisandra, filha de Simon, sendo que era ele o preferido de todos os seus pretendentes, isso claro, o filho de Aristion, que tinha chegado de Titoria e também lá estavam protógenes de Tarsus ou Cipó de Esparta, na qualidade de hóspedes. O meu pai costumava dizer que, além destes, estava por lá a maior parte das celebridades da Biócia. Os primeiros dois ou três dias na cidade, ao que parece, tê-los hão passado a filosofar calmamente nas palestras e entretendo-se uns com os outros em espectáculos teatrais. Em seguida, tentando fugir a um embaraçoso concurso de citaredos, já marcado, a partida, por subornos e intrigas, a maior parte deles, como de um território inimigo, bateu em retirada para o Helicon e assentou o acampamento na morada das musas. Na manhã seguinte juntaram-se Lisantemion e Pisias, homens de grande reputação que andavam preocupados com Bacom, a quem chamavam o bonitão, e, devido ao afecto que ambos nutriam pelo rapaz, surgiu entre eles uma certa animosidade. Com efeito, vivia em Téspias Esmenodora, mulher distinta pela sua riqueza e linhagem, se bem que, por Zeus, acima de tudo levasse uma vida regrada. Era viúva há já não pouco tempo, mas escapar às más línguas, embora fosse ainda jovem e de aspecto agradável. Ora, posto que Bacom era filho de uma amiga íntima sua, e que ela mesma se havia encarregado de lhe arranjar casamento com uma jovem da sua família, tantos encontros e tantas conversas fizeram com que nascesse nela um sentimento de paixão pelo rapaz. De tanto ouvir, e lhe dizer palavras meigas, de tanto ver a multidão dos seus nobres amantes, foi arrastada para o amor, mas não nutria qualquer intenção desonesta que não fosse viver ao lado de Bacom, uma vez casada com ele. A situação era, em si, suficientemente estranha, e a mãe do rapaz temia que a importância e o esplendor da casa de Esmenodora não fossem convenientes ao jovem amado. Além disso, alguns dos seus companheiros de caça, com o argumento da idade, procuravam assustar Bacom e assim, à força de piadas, colocavam mais obstáculos do que quantos, aduzindo argumentos válidos, eram contra o casamento, já que ele, moço como era, tinha vergonha de se casar com uma viúva. Ainda assim, ignorando a opinião dos demais, deixou a decisão para Pisces e Antemion, sendo que este era seu primo mais velho, ao passo que Pisces era mais impetuoso dos seus pretendentes. Por essa razão, era contra o casamento e acusava Antemion de querer entregar o rapaz a Esmenodora. Este, por sua vez, dizia que ele não estava a agir bem pois, apesar de em tudo o resto ser exemplar, neste caso em particular imitava os amantes baratos que privam o seu amado de um lar, do casamento e de uma grande fortuna, com o único propósito de o preservar destas coisas e de o contemplar, na sua juventude, despido nas palestras durante o máximo tempo possível. Foi pois para evitar que se irritassem um com o outro e se deixassem levar pela mínima cólera que vieram juntar-se ao meu pai e aos que estavam em sua companhia, elegendo-os para árbitros e juízes da questão. Neste círculo de amigos, como se a coisa tivesse sido combinada, cada um arranjou um defensor. Daphneu para Antemion, protógenes para Pisces. Este, porém, pois se a falar mal, sem rodeios, diz Menodora, ao que Daphneu respondeu, por Heracles, que há mais de inesperado, se até protógenes se perfila para dizer mal de eros, logo ele para quem todos os assuntos, os divertidos e os sérios, são sobre eros e para eros, e anda esquecido dos estudos, esquecido da pátria, não como esse laio, que apenas durante cinco dias se manteve afastado da pátria. É que se o eros deste último era lento e pedestre, o teu, da Cilícia até Atenas, às voltas, com asas velozes, esvoaça cruzando o mar, para contemplar e perseguir por toda parte os bonitões com efeito, era essa desde o início a verdadeira razão da viagem de protógenes. Instaurou-se uma gargalhada e protógenes, disse, julgas que estou a combater eros, em vez de lutar, ao lado do Deus, contra a luxúria e a insolência, que pretendem impor aos actos mais vergonhosos e às paixões os nomes mais belos e sagrados. Por mais vergonhosos, replicou então Daphneu, refere-se-te ao casamento e à união de um homem e uma mulher, quando jamais existiu ou existe ligação mais sagrada do que essa? Sem dúvida, disse protógenes, que sendo essa união indispensável à procriação humana, não é sem sentido que os legisladores a exaltam e celebram diante dos cidadãos. Mas o amor verdadeiro não tem qualquer espécie de relação com o geneseu, e nem considero que seja amor o sentimento que vocês nutrem por mulheres e raparigas, da mesma maneira que as moscas não amam o leite ou as abelhas ou mel, nem tampouco os criadores de gado ou os cozinheiros experimentam sentimentos de amor pelos cordeiros ou por aves que se alimentam às escuras. Na verdade, do mesmo modo que a natureza nos inspira um desejo moderado e suficiente por pão e outros alimentos, ao passo que o excesso cria um desejo por essa alimentação a que dão o nome de glutonária, também na natureza reside a necessidade de homens e mulheres conseguirem prazer um do outro. Relativamente ao impulso que daí resulta, quando, por ser tão intenso e poderoso, se torna imenso e difícil de suportar, não é com acerto que lhe chamam amor. Na verdade o amor, quando se liga a uma alma dotada e jovem, redunda em virtude, por efeito da amizade quanto a esses apetites por mulheres, na melhor das hipóteses, apenas lhes é permitida a fruição do prazer e das dádivas passageiras do corpo, como testemunhou Aristipo, quando respondeu alguém, que acusava Laís de não o amar, que tampouco julgava que o vinho e o peixe o amassem, mas retirava prazer, ainda assim, de cada um deles. Em suma, o desejo não tem outro fim que não o prazer e a fruição. Já o amor, quando perde a esperança de inspirar a amizade, não mais aceita permanecer a cuidar do brilho efêmero de uma juventude em flor, se esta não lhe devolve um fruto adequado ao seu carácter, em forma de amizade e virtude. Tu mesmo escutaste, por certo, esse esposo da tragédia, que respondia assim a sua mulher, odeias-me? A mim pouco custa ser odiado, se souber tirar proveito do teu desprezo não está mais apaixonado do que este homem aquilo outro que, não para proveito próprio mas por causa dos prazeres e da relação sexual, permanece ao lado de uma mulher detestável e sem coração. É esse, o caso do orador Estratocles, de quem troçava o poeta cómico Filipe diz, nestes termos, se ela te vir às costas, a custo amas a sua cabeleira hora, se a tal paixão há que dar o nome de amor, seja ele ao menos efeminado e bastardo, já que, como em Cinosarges, se pratica nos ginecels. Ou ainda, como existe uma águia que dizem ser de raça pura e da montanha, a que o mero chama negre caçadora, mas outras a, da raça das bastardas, que pelos pântanos apanham um peixe e pássaros lentos, mas, quando ficam com fome, muitas vezes soltam gritos famintos e desesperados, do mesmo modo, no que toca o amor, apenas o que diz respeito a rapazes é legítimo. Não é ardente em desejo, como diz anacreonte do amor por raparigas, nem pleno de perfumes e brilhante pelo contrário, de aspecto simples e nada afectado, à vez de vê-lo nas escolas dos filósofos ou mesmo nos ginásios e nas palestras, a caça de jovens que despertem a sua atenção, com uma voz clara e genuína, exortando à virtude aqueles que são dignos da sua atenção. Mas esse outro, flutuante caseiro, que perde o seu tempo nos regaços e nas camas das mulheres, sempre à procura de uma vida calma e corrompido por prazeres indignos de um homem, sem amizade e sem entusiasmo, rapidamente há que prescrevê-lo, como de facto prescreveu Solon. Com efeito, proibiu que os escravos se relacionassem intimamente com rapazes novos e se ungissem antes do banho com azeite, mas não lhes proibiu a relação sexual com mulher e sentimento belo e nobra amizade, ao passo que o prazer é vulgar e indigno de gente livre. Daí que o amor por escravos rapazes tampouco seja coisa de gente livre ou com estatuto de cidadão. Um amor assim mais não é do que união sexual, e o mesmo vale para o amor por mulheres. Embora Protogenes tivesse intenção de dizer muito mais, disse-lhe Daphneu, cortando-lhe a palavra. Fizeste bem, por Zeus, em referir Solon, mas é sobremaneira necessário que o tomemos como protótipo do homem apaixonado. Enquanto, na amável flor da juventude, os rapazes amem as suas coxas desejando e a doçura da sua boca e acrescenta ainda Solon estas palavras de Esquilo. A reverência das tuas coxas não respeitaste, tu, o mais esquivo aos meus beijos apertados. Outros há, porém, que se fartariam de rir destes poetas, já que incitam os apaixonados a prestar atenção às coxas e aos quadris, como os sacerdotes do sacrifício ou os adivinhos. Quanto a mim, considero que este é um argumento muito importante a favor das mulheres, pois se é verdade que a relação contra a natura com varões não destrói nem prejudica o afecto amoroso, muito mais evidente há de ser que o amor entre mulheres e homens, conforme a natureza, conduz à amizade, por via de graça. Graça, Protogenes, era o nome que entre os antigos se dava com descendência feminina para com o varão. Daí que Pindaro diga que Efestos nasceu de era sem graças. E também Sarfo, dirigindo-se a uma rapariga que não está ainda em idade de casar, diz que pequena rapariga me pareças, ainda sem graça e a Heracles, alguém fazia esta pergunta. Conseguiste as graças dela pela força, ou persuadindo a rapariga? Quanto a essa outra espécie de graça, conseguida pelos varões, por via da força e da rapina, quando elas não cedem voluntariamente, e com fraqueza e feminilidade, como diz Platão, se entregam para ser montadas à maneira dos quadrúpedes e engendrar filhos, contra a natureza, essa é muito desgraçada, indecorosa e desprovida de qualquer encanto. Por isso, estou em crer que Solon escreveu aqueles versos enquanto era jovem e estava repleto de esperma, como diz Platão. No entanto, quando já estava amadurecido, falou assim, as obras da deusa nascida em Xicre agora me agradam, as de Dionysos, e das musas, que aos homens proporcionam alegrias, como se, depois do furacão e da tempestade das paixões por rapazes, tivesse assentado a sua vida numa certa calma, baseada no casamento e na filosofia. Portanto, protógenes, se queremos ser verdadeiros, a um e o mesmo sentimento corresponde o amor por rapazes e por mulheres. Mas se queres distingui-los, pelo simples prazer da discussão, não parece esse amor por rapazes atuar com moderação, antes, como alguém que nasceu demasiado tarde e fora de tempo, um filho bastardo e clandestino, trata de expulsar o Eros verdadeiro e mais antigo. Com efeito, ainda ontem, meu amigo, ou no dia anterior, entre os jovens que se desnudavam e exercitavam, penetrou-as escondidas nos ginásios, acariciando-os suavemente e insinuando-se, e logo depois, de mancino, exuaçou para as palestras e já não foi possível travá-lo, antes seguiu a insultar e ultrajar esse outro Eros conjugal que concorre para a imortalidade da raça humana, uma e outra vez resgatando a nossa natureza da extinção por via dos nascimentos. Este amor recusa o prazer? É porque sente vergonha e temor. É por isso que necessita de uma razão honesta para se relacionar com os rapazes belos e no auge da juventude, e o seu pretexto é a amizade e a virtude. Cobre-se de areia, banha-se em água fria, eleva o olhar e, em público, por medo da lei, diz que observa a filosofia e a prudência. Mas logo, na calada da noite, quando tudo está calmo, doce é a fruta na ausência do guardião ora, a ser verdade o que diz protógenes, que numa relação com rapazes não há lugar aos prazeres sexuais, como pode haver Eros se não está presente a Afrodite, ele a quem calhou em sorte, por vontade dos deuses, tratar dela e dar-lhe assistência, participando da sua honra e do seu poder na medida em que lhe permita. Se há acaso um Eros sem Afrodite, isso é como uma bebedeira sem vinho, baseada em sumo de figo e cevada, como uma perturbação que não chega a dar fruto e não tem qualquer propósito, uma simples fonte de excesso e repugnância. Perante estas palavras, Pisces estava visivelmente furioso e irritado com Daphneu. Assim que este terminou, disse, por Heracles, que libertinagem e insolência, há de alguns homens que reconhecem, como cães, estar atracados à fêmea pelos seus membros viris e renunciam e expulsam o Deus dos ginásios, dos passeios filosóficos e da conversa pura e desvelada à luz do sol, para o ocultarem em bordéis, entre facas, mesinhas e feitiços de mulheres licenciosas. É que, pelo menos para as mulheres honestas, sem dúvida que não é importante amar ou serem amadas. Nesse momento, contou-me o meu pai que ele próprio contestou protógenes e lhe disse, essas palavras põem em pé de guerra o povo orgivo de resto, por Zeus, em partidários de Daphneu nos converte Pisces, ao não ser comedido e considerar os casamentos não mais do que uma união sem amor e que carece da amizade inspirada pelo Deus, um sentimento que, quando lhe falta a persuasão amorosa e a graça, vemos que consegue manter-se, a muito custo, não mais por efeito de julgos e freios do que por vergonha e medo ao que Pisces respondeu. Pouco me importa esse argumento. Já Daphneu, vejo que se passa com ele o mesmo que com o cobre. É que também este metal se derrete e corre em estado líquido, não tanto pelo efeito do fogo como pelo cobre incandescente e fundido que se lhe derrama em cima. E não incomoda a beleza de Lisandra, mas é por estar próximo de alguém já há muito tempo inflamado e cheio de fogo que ele se abraza. Por isso, é claro que, a menos que rapidamente se escape para o nosso lado, há de fundir-se com ele. Mas vejo, continuou, que acontece precisamente o que mais desejava Antemion. Também eu vou contra os juízes, pelo que paro por aqui respondeu-lhe então Antemion. Ainda bem, pois convinha, desde início, que tivéssemos discutido o nosso assunto. Digo para já, prosseguiu Pisces, depois de proclamar que não creio que alguma vez devotasse o meu amor a uma mulher, que a riqueza dessa mulher em concreto deve ser evitada pelo jovem rapaz, não vá que, misturando-se com tamanha abundância e tamanho luxo, o façamos desaparecer, sem darmos por isso, como acontece com o estanho em contato com o cobre. Grande coisa, na verdade, é um jovem unir-se a uma mulher modesta e simples, quando a mistura ocorre a maneira do vinho com a água, prevalecendo aquele sobre esta mas está a si mesmo a ver que esta mulher pretende mandar e ser ela dominar. De outro modo, não teria rejeitado outros pretendentes ilustres, abastados e nobres, por desejar um rapaz de clame de que ainda precisa dos cuidados de um pedagogo. Por essa razão tem juízo os homens que renunciam por si mesmos e cortam, como se fossem asas, o excesso de riqueza das suas mulheres, uma vez que esta produz arrogância e uma vaidade inconstante e frívola, no que muitas vezes se apoiam para dar a asa e voar. E mesmo que se deixem ficar, é preferível estar preso por correntes de ouro, como na Etiópia, do que pela fortuna de uma mulher. E não refere isto àquele outro argumento, interveio Protógenes, que também nos arriscamos a contrariar de forma estranha e absurda. Exíodo, ele que dizia, quando para os 30 anos não te falte muito ninho e tenhas passado em demasia. De casar é o tempo. A mulher, com quatro anos de puberdade, ao quinto se há de casar. Da mesma forma, se a uma mulher tantos anos mais velha fôssemos amarrar um homem imaturo, seríamos como quantos querem a pressa a amadurecer figos ou feijões. Está com certeza apaixonada por ele, por Zeus, e arde em desejo. Quem a impede então de fazer cortejos à sua casa, cantar-lhe uma serenata a porta fechada, coroar de grinaldas os seus retratos ou bater-se com os amantes e seus rivais. Isso sim é próprio de gente apaixonada. Que baixe os olhos e ponha um termo à sua luxúria, adoptando uma postura adequada aos seus sentimentos. E se tem vergonha e honesta, que se deixe ficar por casa, como deve ser, à espera dos pretendentes e galanteadores. A mulher que proclama, estar apaixonada qualquer um devia evitá-la e odiá-la, e jamais aceitá-la em casamento, tendo como princípio uma tal intemperança. Quanto Protogenes terminou, disse o meu pai, vez, Antemion, como uma vez mais colocam a questão geral e nos obrigam a intervir na discussão, nós que não recusamos nem sequer evitamos ser os coreltas do amor conjugal. Disse então Antemion. Sim, por Zeus. Defende agora com mais veemência, perante eles, esse amor. Saia ainda em auxílio da riqueza, com a qual Pisces mais nos pretende assustar. Ao que o meu pai disse, afinal, que acusação não poderia fazer-se a uma mulher, se por causa do seu amor e da sua riqueza tivermos que condenar Esmenodora? Sim, é poderosa e rica. E qual o problema em ser bela e jovem? Qual o problema em ser, pela sua linhagem, eminente e ilustre? As que são decentes, não têm elas a fama de austeras e maçadoras, difíceis e intratáveis, e não lhes chamam fúrias por estarem sempre iradas com os maridos, de tanto serem decentes. Será que é preferível desposar alguma Brótono da Trácia ou uma Baques de Mileto, levando-a para casa diretamente da Ágora, em troca de uma quantidade de dinheiro e debaixo de uma chuva de nozes? No entanto, também, no que a estas diz respeito, sabemos que não foram poucos os que, de forma vergonhosa, se tornaram seus escravos. Flautistas de samos e dançarinas, Aristonis e Anante com o seu tambor, e ainda Gatocleia, todas tiveram a seus pés coroas de reis. Simíramis da Síria era também a escrava, concubina de um servo do palácio do rei. Quando, reparou nela o grande Nino e por ela caiu de amores, a tal ponto dominou e humilhou essa mulher, que lhe pediu autorização para, por um só dia, se sentar no seu trono, envergar a coroa na cabeça e governar. Quando, ele lhe concedeu e ordenou a todos que lhe servissem e obedecessem como a ele próprio, ela começou por ditar ordens moderadas, como forma de testar os guardas. Mal confirmou que não se opunham a nada nem sequer hesitavam, ordenou que levassem Nino, que o prendessem e, finalmente, que o matassem. Cumpridos os seus desígnios, reinou sobre a Ásia de forma brilhante durante muito tempo, e Belestique, por Zeus, não era ele uma mulher bárbara adquirida na Ágora, ela mesma, de quem os alexandrinos conservam altares e templos nos quais, por causa do amor de um rei, está gravada a inscrição Afrodite Belestique. E essa outra que, aqui mesmo, partilha do templo e do culto de Eros, e em Delfos se ergue toda em ouro entre reis e rainhas, com que espécie de dot dominou os seus amantes. No entanto, como aqueles, graças a sua fraqueza e debilidade, foram feitos presas de pérfidas mulheres, outros a, pelo contrário, que, sem linhagem e humildes que eram, ao unir-se a mulheres ricas e ilustres, não se corromperam e em nada abdicaram da sua dignidade, antes levaram a vida de forma respeitável exercendo seu poder com benevolência. Pois aquele que reprime, a mulher a reduz a uma posição insignificante, da mesma maneira que um homem d'égua aperta um anel, por receio de o perder, é em tudo semelhante a quantos desatrelam as éguas e em seguida as levam para um rio ou um lago. Dizem, com efeito, que quando cada uma vê o reflexo da sua imagem, feio e disforme, se põe a relinchar e deixa-se cobrir pelos garanhões também assim, preferir a riqueza de uma mulher a sua virtude ou linhagem é coisa vil e indigna de um homem livre, mas fugir da riqueza, quando acompanhada de virtude e linhagem, isso é uma estupidez ainda maior. Antígono, quando escrevia ao chefe que havia fortificado Muníquia, recomendava-lhe que não bastava reforçar a correia, mas que também era necessário enfraquecer o cão, para ir reduzindo os recursos dos atenienses ao invés, ao esposo de uma mulher rica ou bela não lhe convém torná-la feia ou pobre, antes mostrar que ele próprio é seu semelhante em nada a seu criado, por via da sua moderação e prudência, indiferente a tudo o que o rodeia, de modo que, pelo seu carácter, faça pender a seu favor o prato da balança, com isso conseguindo dominar e guiá-la de um modo simultaneamente justo e proveitoso para se além disso, a idade e o tempo mais adequados para o casamento ocorrem quando se está em condições de gerar e procriar. E, pelo que percebi, esta mulher está na plenitude do seu vigor. Com efeito, ia dizendo o meu pai, ao mesmo tempo que Pisa sorria, não é mais velha do que nenhum dos apaixonados seus rivais, nem sequer tem brancas, como alguns dos pretendentes de Baton. Se estes estão na idade de se lhe unirem, o que impede que também ela trate do rapaz melhor do que qualquer rapariga? É que é difícil unir e conciliar dois jovens, pois só depois de longo tempo põe de lado seu orgulho e a sua insolência, já que, de início, há agitação e lutas constantes, sobretudo o ser os está presente, como um vendaval contra um navio o sentimoneiro, perturba e revolve o casamento, quando nenhum dos dois é capaz de mandar nem aceita obedecer. Se o recém-nascido está submetido às ordens de uma ama, a criança a um professor, o efêbo ao ginasiarco, um mansebo ao seu amante, um homem adulto à lei e ao estratégo, se na realidade nada está isento de autoridade nem se autodetermina, o que há de estranho em que uma mulher de bom senso, mais velha, dirija a vida de um jovem rapaz, para mais se lhe for favorável, posto que é mais prudente, além de doce e agradável, pelo afecto que lhe dedica. Em suma, disse, biócios que somos, temos que honrar Heracles e não menosprezar a diferença de idade no casamento, cientes de que também ele cedeu a própria esposa, Megara, que então contava já trinta e três anos, a Eolau, que tinha apenas dezesseis anos. Estando à discussão neste ponto, contou-me o meu pai que chegou junto deles um amigo de Pisias, que vinha a galope da cidade, anunciando um acontecimento de espantar e pleno de audácia, Esmenodora, ao que parece, convencida de que Bacom, por vontade própria, não repudiava o casamento, mas apenas sentia vergonha porquantos o dissuadiam, tinha-se decidido a não deixar escapar o rapaz. Assim, chamando junto de si os amigos mais vigorosos e os que mais apoiavam o seu amor, além de umas mulheres que lhe eram íntimas, chegando a acordo com eles, aguardara pelo momento em que Bacom, à saída da palestra, costumava passar a sua porta ricamente adornado. Ora, no instante em que ele se aproximava com dois ou três companheiros, ungido de azeite, a própria Esmenodora saiu porta fora ao seu encontro e não o fez mais do que tocar-lhe a Clâmide. Foi então que amigos dela, levando o gentil rapaz, gentilmente envolto na Clâmide e no manto, de uma assentada meteram dentro de casa e de imediato fecharam as portas uma vez lá dentro, as mulheres tratam de lhe tirar a Clâmide e de lhe vestir uma tônica anupcial. Os criados, correndo de um lado para o outro, coroam de Oliveira e Loureira as portas não só de Esmenodora, mas também as de Bacom. E, uma flautista corre mesmo às redondezas a tocar o seu instrumento entre as gentes de Tespias e os forasteiros havia quem se risse e quem se irritasse e reclamasse a presença dos genasiarcos. Com efeito, estes exercem uma grande autoridade sobre os efebos e vigiam de perto a sua conduta. Já ninguém prestava atenção aos participantes do concurso, mas toda a gente tinha abandonado o teatro e estava agora às portas de Esmenodora, perdendo-se em comentários e discussões uns com os outros. Assim que, quando o amigo de Písias, avançando a cavalo como na guerra, contou sobressaltado essa notícia, que Esmenodora havia raptado Bacom, disse o meu pai que Zéu se posse pois a rire, admirador de Eurípides como era, exclamou, embora orgulhosa da tua riqueza, pensa, mulher, como mortal que és. Então Písias, dando-a um salto, gritou, deuses, a que extremos há de chegar a liberdade que revolve a nossa cidade. E as coisas, por via da falta de lei, que já caminham para a total falta de controlo. No entanto, e, talvez absurdo irritar-se a propósito das leis e da justiça, quando a própria natureza é ofendida pelo desejo de mandar de uma mulher. Queremos nós sorte semelhante, a de lêmenos? Vamos, dizia, é entregar o ginásio às mulheres e também a sede do conselho, já que a cidade perdeu completamente a razão. Nessa altura Písias retirou-se e Protógenes seguiu, pois compreendia sua indignação e queria acalmá-lo. Aí, disse Anthemion, o feito é realmente audacioso e, em verdade, digno de lêmenos, podemos dizê-lo agora que estamos só os dois, próprio de uma mulher apaixonada. Sou claro, acrescentou, sorrindo. Mas vocês acreditam mesmo que houve rapto e violência, e não uma escapatória e um estratagema do próprio rapaz, esperto como é, que assim, livrando-se dos abraços dos seus amantes, desertou para os braços de uma mulher bela e rica? Não digas tal coisa, sou claro, replicou Anthemion, nem desconfies de Baton. Mesmo que o seu carácter não fosse por natureza franco e honesto, a mim, pelo menos, não teria ocultado esse facto, uma vez que me fazia tomar parte de todas as suas confidências e sabia bem que eu era mais empenhado defensor de Esmenodora. Eros, com efeito, é difícil combatê-lo, não há vontade, como diz Heraclito. Qualquer coisa que deseje, compra-a, mesmo que pague com a própria vida, com a fortuna e com a reputação. Afinal, que atitude há na cidade mais honesta do que a diz Minodora? Quando é que algum comentário vergonhoso ou assuspeita de qualquer acção perniciosa alguma vez entrou em sua casa? No entanto, parece de facto que alguma inspiração divina se apoderou agora dessa mulher, mais forte do que a razão humana. Foi nessa altura que, entre risos, disse Pemptides, há com certeza uma doença do corpo que é considerada sagrada. Logo, nada há de estranho se alguns considerarem igualmente sagrada e divina a maior e mais frenética das paixões da alma. De resto, do mesmo modo que, no Egipto, vi em tempos dois vizinhos baterem-se por uma serpente que se retorcia no caminho, já que ambos se chamavam bom gênio e se julgavam dignos de ficar com ela, do mesmo modo, quando agora vos vejo tentando arrastar erros, uns para os aposentos dos homens, outros para os das mulheres, como o bem sobre-humano e divino que é, não é de espantar que esta paixão tenha um tão grande poder e consideração, se por quantos deviam expulsá-la de toda parte e reprimi-la. Ele é, ao invés, elogiada e coberta de honras. Por isso, até o momento, me mantive em silêncio, pois via que a discussão se restringia mais a questões privadas do que as gerais. No entanto, agora que Pisces partiu, com gosto escutar a razão pela qual proclamaram que Eros é um deus os primeiros que isso disseram. Quando Pentjus se calou e o meu pai começou a falar do assunto, chegou outro indivíduo da cidade, que vinha buscar Antemion, amando Desmenodora. Com efeito, a confusão aumentava e reinava o desentendimento entre os ginasiarcos, pois um acreditava que se impunha resgatar Bacom, ao passo que o outro não queria que se intrometessem. E assim, Antemion, levantando-se, pôs-se a caminho. Quanto ao meu pai, dirigindo-se a Pentjus pelo nome, disse, parece-me que estás a tocar num assunto de grande monte e perigoso, Pemptjus, sobretudo ao remover por completos princípios imutáveis da nossa crença nos deuses, exigindo uma justificação e uma demonstração para cada um deles. Basta, com efeito, antiga fé dos nossos pais, acerca da qual não cabe revelar ou encontrar testemunho mais plausível, nem que o saber seja a invenção de um gênio elevado. Essa fé é o fundamento e a base comum que suporta a piedade e, se por ventura num só ponto é perturbada e revolvida a sua confiança e o crédito que lhe é dado, torna-se completamente precária e suspeita. Ouviste com certeza a polêmica que causou Eurípides, quando compôs o início da sua melanipa. Zeus, seja esse Zeus quem for, não o conheço a não ser por palavras. Depois de conseguir um outro coro, já que tinha, ao que parece, grandes esperanças nesse drama, pela forma solene e refinada com que o havia escrito, mudou o verso para o que agora está escrito. Zeus, segundo declara a verdade. Ora, que diferença existe afinal entre, pela razão, colocar em dúvida e questionar a nossa crença sobre Zeus, Atena ou Eros? É que Eros não reclama agora, pela primeira vez, um altar ou um sacrifício, nem, proveniente de qualquer superstição bárbara, como esses a quem chamam os ates e os adomes, se insinuou por via dos andrógenos e das mulheres ou gozou, as ocultas, de honras que não lhe são devidas, de forma a ser assim acusado, em face da justiça, de ilegitimamente e como bastardo ser incluído entre os deuses. No entanto, quando escutas, meu amigo, estas palavras de Empédocles, e a amizade entre eles, igual em largura e comprimento, com a mente deives observá-la, não te fiques a contemplá-la com os olhos, deves pensar que é necessário dizer o mesmo acerca de Eros. É que, com efeito, embora não seja visível, esse Deus, para nós, é o objeto de crença, entre os deuses mais antigos. Pelo contrário, se para cada um exigires uma prova, examinando todos os seus recintos e submetendo todos os seus altares a uma pesquisa sofística, não deixarás nenhum livre de suspeição ou de inquirição. Na verdade, e sem ir mais longe, quanto a Afrodite, não vês como é uma grande deusa. É ela quem semeia e concede o amor, do qual provimos todos, os que caminhamos sobre a terra. Dispenseira de vida, com efeito, lhe chamou Empédocles, e Sófocles rica em frutos, de forma muito justa e graciosa. No entanto, esta grande e admirável obra de Afrodite é também, em segundo grau, obra de Eros, por quanto assiste a Afrodite. Quando não lhe assiste, o resultado sai completamente despojado do seu valor, sem honra e pouco amigável é que uma relação em que não há amor, semelhante à fome e à sede, tem como único propósito a satisfação e não resulta em nada de belo. Ao invés a deusa, graças a Eros, recusando o enfado do prazer, faz brotar a amizade uma união cúmplice. Por isso Parmênides considera que Eros é a mais antiga das obras de Afrodite, ao escrever na sua cosmogonia. Primeiro que todos os deuses Eros ela gerou Exíodo, no entanto, parece-me que foi com mais naturalidade que apresentou Eros como o mais antigo de todos os deuses, de modo a torná-lo participante na origem de todas as coisas. Assim sendo, se retirássemos a Eros as honras costumeiras, tampouco as de Afrodite se manteriam inalteráveis. Na verdade, não é possível afirmar que alguns ofendem Eros ao mesmo tempo que prestam veneração àquela deusa, antes ouvimos, numa mesma cena. Eros é preguiçoso, e para os seus semelhantes nasceu, e, uma vez mais, meninos, Cipris não é apenas Cipris, mas também de muitos nomes o sobrenome. É Hades, é uma força indestrutível, é uma loucura furiosa. Da mesma forma, praticamente nenhum dos outros deuses escapou sem ultraja muito ultrajante ignorância. Reparem Ares, ele que ocuparia, como num mapa de bronze, a posição diametralmente oposta a Eros. Quantas honras elevadas granjou dos homens e, ao mesmo tempo, quantas calúnias ainda hoje escuta, já que, cego, ou mulheres, e sem conseguir ver, Ares, com seu focino de javali, revolve toda a espécie de males e até Homero lhe chama sanguinário e enganador e também Crizipo, quando interpreta o nome do Deus, procede a uma acusação e a uma ofensa. Com efeito, considera que Ares é sinônimo de destruir, Anaírem, com isso sustentando quantos julgam que se chama Ares a esse ímpeto irascível, argumentativo e espirituoso que há em nós. Outros, por seu turno, afirmam que Afrodite é o desejo, Hermes a eloquência, as musas as artes e Atena a inteligência. Vês com certeza o profundo ateísmo em quem corremos se fizermos coincidir cada Deus com uma personificação das nossas paixões, capacidades e virtudes. Estou a ver, disse Pêntides, mas nem é correto converter os deuses em paixões, nem considerar divinas as paixões. Disse então o meu pai, que consideras tu, afinal, que Ares, um Deus ou uma paixão nossa? Quando Pêntides respondeu que considerava Ares um Deus que comanda o nosso impulso irascível e de valentia, disse o meu pai, levantando a voz. Queres tu dizer, Pêntides, que o elemento guerreiro, competitivo e antagônico tem um Deus, ao passo que esse outro, o da amizade, da partilha e da união, não tem qualquer Deus? Será que até os homens que matam e os que são mortos, as armas e os dardos, os assaltos a muralhas e os saques têm a tutela e protecção de um Deus, Enial e Estrácio, enquanto que ao desejo de casamento e ao amor, que se traduz em concórdia e união autêntica, nenhum dos deuses se fez sua testemunha, seu protector, guia e colaborador. No entanto, há quantos caçam corsas, lebres e servos, inspiras e incentivos uma divindade caçadora, e fazem súplicas a aresteus que capturam lobos e ursos com armadilhas e redes, o primeiro que para as feras montou armadilhas. O próprio Heracles invoca outro Deus quando pretende atirar com o arco a uma ave, segundo diz Esquilo. Oxalá Apolo caçador guia certeira a minha flecha. E há um indivíduo que se esforça por conseguir a mais bela caçada, a amizade, não há de haver Deus ou gênio que o comande e auxilie no seu esforço? Pela minha parte, na verdade, não considero que um carvalho, uma oliveira ou essa vinha que Homero elogiou, chamando-lhe cultivada, seja uma criatura superior em beleza e valor à planta humana, caro Daphneu, uma vez que a força vital do seu crescimento revela frescura e beleza, ao tempo do corpo e da alma. Respondeu-lhe então Daphneu. Mas quem, pelos deuses, poderia pensar o contrário? Por Zeus, replicou meu pai, todos quantos consideram que a preocupação de lavrar, de semear e de plantar a terra pertence aos deuses? Ou não tem eles como certas as ninfas dríades, que da árvore partilham o tempo de vida? Entretanto, o folgazão de Ones os aumenta o arvoredo, fulgor sagrado do outono, segundo as palavras de Píndaro. No entanto, a criação, e o desenvolvimento dos mansebos e das crianças que se educam e formam quando estão no seu auge e na flor da idade não constitui em tutela de nenhum Deus ou gênio, nem importa ninguém que um homem, no seu crescimento, caminhe no recto caminho da virtude, de forma que não se desvie nem deite a perder a sua nobreza por falta de um protector e pela maldade dos que o rodeiam. E não seria terrível e de uma profunda ingratidão dizer estas coisas, enquanto se goza da filantropia divina, distribuída por toda a parte que nunca nos abandona, em quaisquer tarefas, mesmo naquelas que têm uma finalidade mais ligada à necessidade do que à beleza. É desde logo como o nosso nascimento, que, sem ser bonito de se ver, devido ao sangue e às dores de parto, tem ainda assim um protector divino, e litia e loquia melhor fora, quem sabe, não nascer, do que nascer com defeito por falta de bom protector e guardião. E, por certo, tampouco de um homem que está doente se afasta o Deus detentor da faculdade e da força para tal, nem sequer quando alguém morre. Há um que o conduz daqui para o outro lado, adjuvante dos que chegam ao fim dos seus dias, que busca dar-lhes repouso e conduzir-lhes a alma, tal como este. Não me gerou a noite senhor da lira, nem adivinho, nem médico, antes um mortal que acompanha as almas. Contudo, também estas atribuições comportam muitas dificuldades. No que a Eros diz respeito, não é possível referir função mais sagrada, nem outro conflito ou concurso que mais convenha a um Deus presidir ou julgar do que o cuidado e a conquista, pelos seus apaixonados, de mancebos belos e jovens. Com efeito, nada há nisso de vergonhoso ou baseado na necessidade, mas sim pura persuasão e graça que, exigindo uma doce tarefa, na verdade, e um esforço que não é pequeno, conduz à virtude e à amizade, livras de atingir, sem um Deus, o fim conveniente, e não tem como comandante e senhor outro Deus que não o companheiro das musas, das graças e de Afrodite, Eros. As ocultas semeia, com o desejo, uma doce colheita no coração do homem. Como dizia Melanípedes, mistura o mais agradável com o mais belo. Ou de que outra forma, dizia, podemos nós falar, Zeusipó? Ao que este respondeu, assim mesmo, por Zeus, melhor do que de qualquer outra forma. Absurdo. Seria defender o contrário. E não seria igualmente absurdo, continuou o meu pai, se, existindo quatro espécies de amizade, como as distinguiram os antigos, em primeiro lugar a de sangue, depois a da hospitalidade, em terceiro lugar a da camaradagem e, finalmente, a ligação amorosa, e tendo cada uma delas o seu Deus patrono, próprio de um amigo, de um hóspede, de um familiar ou dos parentes, que apenas a ligação amorosa, como algo sacrílego e profano, careça de protetor divino, logo ela que mais necessita de vigilância e direcção. Também isso, disse Zeusipó, seria um disparate nada pequeno para mais, continuou o meu pai, podem as palavras de Platão dar uma ajuda, embora com isso nos afastemos do nosso assunto. Há com efeito uma espécie de loucura que emana do corpo para a alma por efeito de determinados desequilíbrios e misturas de um sopro maligno, estado grave, perigoso e causador de doenças. Mas há uma outra que não ocorre sem influência divina nem é inata, antes consiste numa inspiração exterior, num desvio dos trilhos da razão e do entendimento, que tem origem e é impulsionada por uma força superior, paixão a qual geralmente se chama entusiasmo. Na verdade, do mesmo modo que é animado, em Pneum, o que está cheio de ânimo, pneuma, e prudente, em Pneum, o que está cheio de prudência, prônesis, também essa agitação da alma recebe o nome de entusiasmo, entousiasmos, por via da sua participação e comunhão numa força divina, Teutera de Namis. O entusiasmo profético provém da inspiração e da possessão por Apolo, o báquico da de Dionysos, e começaria a dançar, ao ritmo dos coribantes, como disse Sófocles, é que os ritos da deusa mãe e os de Pan são muito próximos das orgias báquicas. A terceira espécie, proveniente das musas, quando tomam uma alma delicada e pura, põe em movimento e inspira o entusiasmo poético e musical. Quanto a essa, outra, a chamada loucura de Ares, relativa à guerra, a todos se afigura claro qual dos deuses a envia e inspira os seus delírios. O inimigo das danças e da cítara, Ares, criador de lágrimas, que faz pegar em armas e suscita o grito da guerra civil. Resta ainda uma espécie de desvio e alienação a qual o homem está sujeito, da fneu, nada discreta ou tranquila, acerca da qual quero perguntar. Capente diz qual dos deuses agita o tirso de belos frutos, esse entusiasmo amoroso relativo a bons mancebos e mulheres honestas, de longe mais aguçado e abrasador que existe. Não vês, afinal, como o soldado, uma vez depostas as armas, logo acalma a sua loucura guerreira. E em seguida, os alegres escudeiros lhe retiram a armadura dos ombros, e se senta, tranquilo, como espectador nada belicoso dos combates. Ou como essas danças dos celebrantes de Bach e dos Coribantes, quando se muda o ritmo trocaico e a melodia frija, se acalmam e cessam, tal como a pitoniza, quando se afasta da tripudido sobre o profético, se entrega a calma e a quietude. Quanto a loucura do amor, quando realmente se abate sobre um homem e o inflama, não há qualquer música, encantamento mágico ou mudança de lugar que consiga pôr-lhe cobro. Ao invés, amam quando estão presentes os amados, desejam-nos e estão ausentes, levam o dia inteiro em perseguição e à noite à porta, quando estão sóbrios, chamam pelos seus amados e, enquanto bebem, celebram-nos com uma canção. De resto, de modo distinto das alucinações, fantasiai, poéticas, que, pela sua vivacidade, como alguém disse, são sonhos de quem está desperto, as dos apaixonados são-no em maior medida, já que estes falam com elas, como se estivessem realmente lá, abraçam-nas e repreendem-nas. É que a visão parece pintar-lhes as demais alucinações como que sobre um suporte úmido, posto que depressa-se desvanecem e lhes abandonam o pensamento. Pelo contrário, as imagens dos seres amados, por ela gravadas com fogo, como na encáustica, deixam para sempre na memória representações vivas, falantes e animadas. Dizia Catão, o romano, que a alma do ser que ama vive na do ser amado. Pela minha parte, diria antes que toda a alma do ser amado, e também o seu aspecto, o seu carácter, a sua vida e todas as suas atitudes residem na do amante, por cuja orientação percorre um longo caminho em curto espaço de tempo, ou, como dizem os cínicos, encontrou um trilho rápido e directo para a virtude. Por conseguinte, também para a amizade e para a virtude a alma elevada num ápice, como que transportada numa onda de paixão, na companhia de um Deus. Em suma, afirmo que o entusiasmo dos apaixonados não é desprovido de tutela divina, nem tem como patrono e condutor outro Deus que não este, que agora celebramos e ao qual fazemos os sacrifícios. Ora, posto que distinguimos os deuses sobretudo pelo seu poder e pela sua utilidade, do mesmo modo que, entre os bens dos homens, a estes dois, a realeza e a virtude, consideramos e chamamos os mais divinos, é agora o momento de averiguar se acaso Eros fica atrás, em poder, de algum dos deuses. Desde logo, grande é a força da vitória que se presgrangeia, como já dizia Sófocles, e grande é também o poder de Ares. E, de alguma maneira, vemos o poder dos restantes deuses repartido por estes dois. É que uma atracção natural pelo belo e uma repulsa igualmente natural pelo feio convivem, desde o início, nas nossas almas, um pouco como, em algum local, também Platão distinguiu as formas da alma. Vejamos, antes de mais, como a obra de Afrodite, sem Eros, vale tanto como uma dracma, e como ninguém suportaria o cansaço e o perigo dos prazeres sexuais se não estivesse apaixonado. Não vamos aqui, meu amigo, evocar uma Frini, uma Laís ou uma Gnaténion, que, acendendo ao entardecer a chama da sua lamparina, espera e chama para junto de si, muitas vezes, quem esteja a passar. Mas se de repente se levanta um vendaval, trazendo consigo um amor forte e o desejo, isso mesmo passa a valer tanto como os famosos talentos de Tântalo ou a linhagem de Giges assim, fraque e efêmera é a graça de Afrodite, se não a inspira Eros. Tanto mais assim é, se considerares o seguinte, muitos, com efeito, partilharam com outros os prazeres sexuais, prostituindo não apenas as suas concubinas, mas também as próprias esposas. É esse o caso, meu amigo, daquele romano, Gaba, que convidou mecenas para jantar, ao que parece, e depois, ao ver que ele estava cheio de meiguices para cima da sua mulher, inclinou calmamente a cabeça como se estivesse a dormir. Nisto, quando um dos escravos, vindo de fora, se adeirou do tripleno com intenção de roubar o vinho, disse-lhe, meu desgraçado, não sabes que durmo só para mecenas? Mas este exemplo talvez não seja o mais adequado, já que Gaba era um brincalhão em Argos, Nicóstrato era adversário político de Faulo. Estando na cidade o rei Filipe, parecia lógico que Faulo, graças a sua esposa, que era bastante bela, conseguiria para si mesma alguma proeminência e poder, se ela se deitasse com Filipe. Posto que os partidários de Nicóstrato tomaram conhecimento de se montar um guarda às portas da sua casa, Faulo calçou a esposa com sapatos de homem, pois-lhe uma clame de um chapéu macedônio, de modo a enviá-la fazendo-se passar por um de espagens reais. No entanto, de todos os apaixonados, os do passado e os do presente, sabes acaso de um único que tenha prostituído o seu amado, ainda que fosse pelas honras de Zeus? Não me parece. Como poderia isso ser, afinal, quando até os tiranos, não tendo qualquer opositor ou rival político, no que toca o amor tem muitos rivais que disputam os seus rapazes belos e no ponto? Ouvistes contar, com certeza, como Aristogiton de Atenas, Antilionte do Metaponto e Melanipo de Agrigento não se insurgiram contra os tiranos ao vê-los arruinar todo o Estado ou dirigí-lo como loucos. No entanto, quando eles tentaram seduzir os seus amados, puseram em risco as próprias vidas para os defender, já que os tinham na conta de santuários invioláveis e sagrados. Dizem ainda, que Alexandre escreveu em tempos a Teodoro, o irmão de Prótes, o seguinte, Envia-me a tua cantora em troca de dez talentos, se não estás apaixonado por ela. E quando outro dos seus amigos, Antipátrides, veio a uma festa na companhia de uma tocadora de harpa, posto que a rapariga lhe agradou, perguntou o rei a Antipátrides, não estarás, por acaso, apaixonado por ela. Quando, este respondeu sim, completamente. Disse-lhe ele, miserável, oxalá morras miseravelmente. Ainda assim, conteve-se e não tocou na mulher. Considera agora, disse, no que diz respeito aos assuntos de Ares, como Eros o supera, ele que não é débil, como dizia Eurípides, nem ignorante dos combates, nem as delicadas faces das donzelas. Está de vigia com efeito, um homem cheio de Eros em nada precisa de Ares quando luta com seus inimigos, antes, tendo a seu lado seu próprio Deus, o fogo, o mar e as brisas do éter e é capaz de atravessar, em favor do seu amigo, para onde quer que ele o chame. Quando os filhos de Niobe, na peça de Sófocles, depois de serem atingidos, estão prestes a morrer, nenhum deles invoca qualquer outro adjuvante ou aliado além do seu amante. Ó envolve-me em teus braços. Quanto a Cliómaco da Farsália, sabei sem dúvida por que razão morreu em combate nós cá não sabemos, disseram os companheiros de Pêntides, mas gostaríamos de ouvir contar. Vale com certeza a pena, disse o meu pai. Tinha, ele chegado como aliado de Calcis, pela altura em que a guerra Tessália contra as gentes de Eretria estava no seu ponto máximo. A infantaria calcidense parecia aguentar-se, mas afigurava-se tarefa complicada fazer frente à cavalaria dos inimigos, e foi então que os aliados pediram a Cliómaco, homem de resplandecer, sente coragem, que avançasse na linha da frente contra a cavalaria. Perguntou ele ao seu jovem amado, que estava presente, se tinha intenção de assistir ao combate. Ora, posto que o rapaz disse que sim, o abraçou com ternura e lhe vestiu a armadura, Cliómaco, cheio de orgulho, depois de reunir a sua volta os mais valentes dos Tessalios, lançou-se contra os inimigos com tal ímpeto que instaurou a confusão na cavalaria e a pôs em fuga. Em seguida, quando também os oplitas bateram em retirada, os calcidenses conseguiram vencer por completo. Ainda assim, Cliómaco acabou, por morrer. O seu monumento fúnebre, exibe nos calcidenses na ágora, e sobre ele ainda hoje permanece erguida uma grande coluna. Quanto à pederastia, que até então era tida como desonrosa, passaram a estimá-la e a ala mais do que qualquer outro povo Aristóteles, por seu lado, considera que Cliómaco morreu doutra forma, depois de ter vencido os erétrios na batalha, que o guerreiro acerbejado pelo amado foi um dos calcidenses da trácia, enviado desde a eobeia para os auxiliar, e que, por essa razão, ainda hoje se canta entre eles. Rapazes, cheios de graças e da nobreza de vossos pais, não recuseis aos valentes a companhia da vossa juventude. Pois, com a coragem, também eros, que deslaça os membros, floresce nas cidades dos calcidenses. A Antom seria o nome do amante, e filisto do ser amado, como contou o poeta Dioniso nas suas etiologias e entre vós, os tebanos, acaso não era costume, Pemptides, o amante presentear o amado com uma armadura completa, na altura do seu registro entre os adultos. Alterou e modificou a norma dos oplitas um indivíduo apegado ao amor, de nome Pámenes, acusando Homero de ser pouco versado no amor, pois distribuiu os haqueus por tribos e clãs e não colocava o amado junto do seu amante, para que daí resultasse que, um escudo suportasse outro escudo, um elmo ou outro elmo, na lógica de que eros é o único estratégo invencível. Na verdade, os homens abandonam os companheiros de tribo, os familiares e mesmo, por Zeus, os pais e os filhos. Mas entre um amante inspirado pelo Deus e o seu amado jamais algum inimigo se imiscuiu ou se interpôs. Casos há em que, mesmo sem necessidade, se sentem corrigidos a demonstrar o seu apego ao perigo e o desprezo pela vida. Esse é o caso de Theron da Tessália que, apoiando a mão esquerda sobre um muro e desembanhando a espada, cortou o polegar e desafiou um seu rival amoroso a fazer o mesmo outro homem, que numa batalha tombara de bruços, quando o inimigo estava prestes a desferir-lhe o golpe final, pediu-lhe que esperasse um pouco, de modo que o seu amado não visse ser ferido pelas costas. E não apenas os povos mais belicosos são os mais versados no amor, Biócios, Lacedemônios e Critenses, mas também os heróis antigos, Milagro, Aquiles, Aristômenes, Simão ou Epaminondas este. Último, com efeito, teve como amados Azópico e Cefesodoro, o último dos quais morreu junto dele em Mantineia e tem sepultura a seu lado. Por sua vez, Azópico foi de tal modo temido e implacável para com os inimigos que o primeiro ao pôr-lhe resistência e aferi-lo, Eucnamo de Anfissa, obteve honras de herói entre as gentes da fóssida. No que diz respeito a Heracles, falar de todos os seus amores resulta em tarefa complicada, dado serem tantos. Por julgarem que Olal foi amado por ele, até a data lhe prestam culto e o honram os apaixonados, trocando sobre o seu tomo lujuras de amor e promessas de fidelidade com os seus amados dizem ainda que, por ser versado em medicina, salvou Alceste quando esta estava já votada à morte, para agradar a Admeto que, embora amasse essa mulher, era também amante seu reza ainda lenda que também Apolo foi seu amante, que a Admeto serviu por um longo ano. Em boa hora nos veio Alceste a memória. É que, uma mulher não partilha em absoluto de Ares, mas a possessão de Eros condula a uma coragem além da sua natureza, e mesmo a morte. E se também os mitos merecem algum crédito, os de Alceste, Protesilau, Eurides e Orfeu ensinam que apenas a Eros, entre os deuses, está de sempre subjugado. Pelo contrário, perante os restantes, como diz Sófocles, nenhum favor ou graça, conhece, apenas pela recta justiça mostrou afeto no entanto, respeito aos apaixonados e apenas para com eles não é indomável ou implacável. Por isso, meu amigo, embora seja agradável iniciar-se nos mistérios de Eleusis, vejo que quantos estão iniciados e celebram os mistérios de Eros. Gozam no Hades de melhor sorte, não que eu esteja convencido pelos mitos, mas tampouco deles desconfia-o completamente. Ora, falam bem e por qualquer sorte divina roçam a verdade quantos afirmam que, para os que são versados no amor, existe um caminho de acesso e do Hades para a luz, embora desconheçam por onde e de que modo, como que falhando traçado que, primeiro entre os homens, Platão vislumbrou através da filosofia e ainda assim, certas apórias subtis e obscuras da verdade encontram-se imiscuídas na mitologia dos egípcios, embora careçam de um investigador hábil e capaz de retirar grandes conclusões de pequenos indícios. Como tal, deixemos por agora isso de lado, e depois de termos percebido quão grande é o poder de Eros, averiguemos a sua bondade e benevolência para com os homens. Dito de outro modo, discutamos não se providência muitos bens aos seres amados, que esses são sobremaneira óbvios para toda a gente, mas se concede benefícios melhores e em maior número aos próprios amantes. Isto porque, embora Eurípides fosse um indivíduo versado no amor, admirou-se do benefício mais pequeno, ao afirmar, é que é o poeta, Eros o ensina, mesmo que antes ignorasse de todas as musas. Com efeito, torna o indivíduo astuto, mesmo que antes fosse inconsequente, e corajoso, como se costuma dizer, o covarde, como aqueles que, ao deitar fogo às achas, de maleáveis que eram, as tornam duras. Generoso, gentil e nobre se torna todo e qualquer amante, ainda que antes fosse malvado, fundida a sua mesquinheza e avareza, como o ferro por efeito do fogo, de forma que se alegram mais em dar presentes aos seus amados do que em recebê-los da parte deles. Conheceis com certeza o caso de Ânito, filho de Antemion estando o rapaz apaixonado por Alcibiades, numa altura em que oferecia um magnífico banquete a uns hóspedes seus, o mesmo Alcibiades irrompeu desvairado pela sala, tomando da mesa praticamente metade das taças de vinho, e pôs-se a andar. Indignados, os hóspedes iam, dizendo, com insolência e soberba te tratou o rapaz. Nada disso, foi até bem amável. Respondeu Ânito, é que podia ter levado todas as taças consigo, mas ainda nos deixou estas ponto de exclamação, nisto, disse Zéu Cipó na brincadeira, por Heracles. Por pouco punha termo ao meu ódio antigo contra Ânito, pela sua atitude em relação a Sócrates e a filosofia, se de facto ele era tão amável e generoso no que toca ao amor. Assim seja. Disse o meu pai. Mas não é verdade que, com quantos eros convive, de mal-humorados e rabugentos os torna mais benevolentes e afáveis. Com efeito, quando se acende o fogo, mais radiante parece uma casa, e também um indivíduo, ao que parece, fica mais brilhante por efeito do fogo do amor. No entanto, a maior parte das pessoas age de modo contraditório. Se veem, durante a noite, o brilho da luz numa casa, consideram-no algo divino e ficam espantados. Ao invés, se veem uma ra ou uma mesquinha, viu e sórdida, encher-se de repente de sensatez, liberdade, nobreza, graça e generosidade, não sentem a obrigação de dizer como telêmaco. Está por certo presente algum Deus também isto, Daphneu, ia dizendo, pelas graças, não é algo maravilhoso. Um indivíduo apaixonado, não cuidando de quase tudo o resto, não apenas dos companheiros e dos familiares, mas também das leis, dos arcontes e dos reis, não temendo, não se admirando nem se preocupando com nada, capaz mesmo de resistir ao agudo raiu, ao pôr os olhos num moço bonito, acobarda e se como um galho vencido, de asa caída, a sua bravura é destruída e em pedaços se desfaz o orgulho da sua alma. É conveniente, namorada das musas, trazer à memória safo. Com efeito, os romanos contam que o filho de Hefestos, Caco, lançava torrentes de fogo e chamas da sua boca. E da mesma maneira aquela grita palavras verdadeiramente misturadas com fogo e pelos seus versos expressa o ardor do seu coração, com as musas de bela voz curando o seu amor, como diz Filóxeno. No entanto, Daphneu, se por influência de Lisandra ainda não te esqueceste por completo dos amores de outrora, recorda-nos lá esses versos nos quais a bela safo conta como, ao pôr os olhos na amada, a voz se lhe embarga, o corpo se lhe incendeia e disse toma conta a palidez, o desvario e a vertigem depois de Daphneu ter recitado esses versos, disse-lhe meu pai, em jeito de resposta, por Zeus, não é este um claro exemplo de inspiração divina? Não, é isto uma perturbação sobrenatural da alma. Acaso é, tão intensa a perturbação da pitonisa quando sobe para a trípode? Algum dos que estão possuídos pelo Deus, acaso a flauta, os mistérios da deusa mãe ou tamborim alienam dessa forma. Com efeito, muitos são os que veem um mesmo corpo e uma mesma beleza, mas apenas um dela fica cativo, o que está apaixonado. Por que há de isso ser? É que não compreendemos, nem sequer concordamos com o menandro, quando em certa parte diz, é um momento crítico para a alma esta doença, ao ser atingida, leva ainda dentro de si uma ferida mas é o Deus, no fundo, o responsável, ele que fere um e perdoa outro. Eis o que teria sido melhor dizer no início, mas já que agora me vem a boca, como dizia Esquelo, não me parece que deva deixá-lo por dizer, pois que é de toda importância. Possivelmente, meu amigo, tudo o que nos chega ao pensamento por outra via que não há sensação, desde o início lhe damos crédito seja pelo mito, pela lei ou pela razão. Ora, quanto à opinião sobre os deuses, foram nossos guias e mestres os poetas, os legisladores e, em terceiro lugar, os filósofos, que concordaram todos que existem deuses, mas diferiam muito entre si quanto ao seu número, hierarquia, natureza e poder. Na verdade, os deuses dos filósofos são aqueles que não conhecem a doença ou a velhice, isentos de penas, os que a clamorosa travessia de Akron te iludiram. É por isso que não consentem as discórdias nem as súplicas dos poetas, nem querem reconhecer o medo e o temor como deuses e filhos de Ares em muitos aspectos entram em disputa com os legisladores, um pouco como fez Xenófanes ao aconselhar os egípcios a que, se de facto consideravam Osíris mortal, não deviam venerá-lo, mas, se ao invés o consideravam um deus, então não deviam chorá-lo. Por seu turno, os poetas e legisladores, perante os filósofos que consideram deuses determinadas ideias, números, entidades ou espíritos, não suportam ouvi-los nem conseguem compreendê-los. Numa palavra, as suas opiniões são extremamente distintas e contraditórias. Como, no passado, havia, em Atenas três facções, os Paralheos, os Epácrios e o Expediências, que se mantinham em confronto e divergiam entre si, mas em seguida, chegando a um consenso e unindo seus votos, os entregaram todos a Solon e o elegeram em concordância mediador, arconte e legislador, pois lhes parecia que era indiscutivelmente detentor da mais elevada virtude, do mesmo modo as três facções no que respeita os deuses, embora pensem de maneira distinta, entreguem cada um o seu voto a um deus diferente e não aceitem com facilidade o deus da outra facção, apenas no que toca a uma divindade estão firmemente de acordo, e em concordância inscrevem eros entre os deuses os mais nobres dos poetas, legisladores e filósofos, com voz uníssona muito exaltando, como o Alceu dizia cerca de Pítaco, que os mitilênios elegeram para seu tirano. Para nós Eros, rei, arconte e armosta, sob a alçada de Zíodo, Platão e Solon, desce coroado do ele com a academia e, enfeitado, caminha entre inúmeras parelhas de amor e de uma união que, ao contrário do que diz Eurípides, não está presa por correntes que não são de bronze, impondo a necessidade fria e pesada de um serviço coberto de vergonha, antes é alada e nos transporta para junto das entidades mais belas e divinas, acerca das quais outros deram melhor testemunho do que eu. Tendo assim falado meu pai, disse e sou claro. Vês como, já pela segunda vez, vindo parar ao mesmo assunto, não sei como te distâncias e retrocedes de forma brusca, interrompendo-o sem razão, se é que devo dizer o que penso, um discurso que é sagrado? Na verdade há pouco, depois de referires a par, como que sem intenção, Platão e os egípcios, deixaste-os de lado, e agora voltas a fazê-lo. Ora, o que foi dito com clareza por Platão, ou antes, pelas deusas deste lugar por intermédio de Platão, meu amigo, mesmo que tu peçamos, não o contes no entanto, o que disseste acerca do mito dos egípcios, que coincide com as teorias platônicas sobre Eros, não te ficaria bem não o desvendar ou deixar de no explicar. Ficaremos satisfeitos mesmo que ouçamos apenas breves apontamentos sobre assuntos de tal envergadura como também os restantes lhe pedissem, disse o meu pai que os egípcios, tal como os gregos, conhecem dois Eros, o popular, Pandemos, e o celeste, ou Râneos, admitem ainda um terceiro, o Sol, e tem Afrodite, que por sua vez identificam com a Lua e a Terra, por muito digna de veneração. Pela nossa parte, bem, vemos que é grande a semelhança entre Eros e o Sol. Nenhum deles, desde logo, é fogo, como pretendem alguns, antes luz e calor doce e fecundo. O que do último, procede garante ao corpo alimento, luz e energia, e o que procede do primeiro tudo isso garante as almas, como o Sol que ressurge por detrás das nuvens e depois da neglina é mais quente, do mesmo modo Eros, depois da cólera e dos ciúmes, reconciliado que esteja com o ser amado, é mais agradável e intenso. De resto, como, acerca do Sol alguns pensam que se acende e apaga, o mesmo pensam acerca de Eros, considerando-o, desta forma, mortal e instável. Finalmente, nem a constituição, de um corpo não treinado consegue suportar o Sol, nem o carácter de uma alma falha de instrução suporta Eros sem sofrimento. Cada um deles fica igualmente perturbado e adoece, atribuindo a culpa ao poder do Deus e não à sua própria fraqueza. Apenas no seguinte pareceria que são distintos, no facto de o Sol mostrarem igual medida, a quem tem vista, o belo e o feio, ao passo que Eros apenas ilumina as coisas belas e incita os apaixonados a olhar e a virar-se exclusivamente para elas, desdenhando as restantes. Com a Terra, dir-se-ia que a Afrodite em nada se parece, mas quantos a identificam com a Lua conseguem de facto alguma analogia. É que ela é ao mesmo tempo terrena e celeste, morada do imortal e do mortal, impotente por si mesma e assombrada quando o Sol não abanha de luz, tal como Afrodite, quando Eros não lhe dá assistência. É por isso evidente que a Lua se pareça com Afrodite e o Sol com Eros, mais do que com quaisquer outros deuses, sem que, contudo, sejam completamente semelhantes. Pois, o corpo não é o mesmo que a alma, senão outra coisa, como também o Sol é visível, Oraton, e Eros inteligível, Noéton. Não parecesse chocante dizê-lo, afirmar-se-ia, mesmo que o Sol actua ao contrário de Eros. É que o primeiro envolve o nosso entendimento do inteligível para o sensível, enfeitiçando-nos com a graça e o resplendor da visão, e inspirando-nos a procurar nele mesmo e à sua volta a verdade e tudo o resto, e nada em qualquer outro lugar. Loucamente apaixonados nos mostramos, por qualquer coisa que brilhe cá sobre a Terra, como diz Eurípides, por não termos experimentado outra vida ou dito de melhor forma, por esquecimento daquilo de que Eros é reminiscência, anâmnesis. Com efeito, como quando despertamos em frente de uma luz intensa e radiante, tudo o que vimos durante os sonhos abandona nossa alma e se dissipa, do mesmo modo, quando nascemos para este mundo e mudamos de condição, parece que o Sol nos turba a memória e nos enfeitiça o pensamento, fazendo-o esquecer, por via do prazer e do espanto, os conhecimentos que antes tinha. Ainda assim, a verdadeira realidade da alma está aí, ao redor dessas coisas, ao passo que, desde que chega a este mundo, apenas através dos sonhos abraça e contempla o Supremo Belo e Supremo Divino. Sobre lá amáveis sonhos enganosos são derramados, convencida de que neste mundo reside todo o Belo e o Estimável, a menos que encontre o Divino e Prudente Eros, o Médico e Salvador, Ele que, por intermédio das formas corpóreas, comparece como seu guia no caminho para a verdade, do Hades para o terreno da verdade, onde reside o Belo e Autêntico, puro e sem enganos, e a quantos desejam há muito tempo reencontrá-lo e unir-se a ele, Eros os escolta e leva a benevolente, tal qual um sacerdote que preside a um ritual de iniciação. No entanto, quando uma vez mais somos recambiados para este mundo, Eros não consegue relacionar-se com a alma em si mesma, mas sim por intermédio do corpo. Como os geômetras, para crianças ainda incapazes de por si mesmas se iniciarem nos conceitos abstractos da substância incorpórea e imutável, moldam imitações tangíveis e visíveis de esferas, cubos e dodecaedros, da mesma maneira o Ero e Celeste providem-se imagens belas, ainda que mortais, perturbáveis e sensíveis, das realidades belas, divinas, imperturbáveis e inteligíveis, compondo-as, nas suas formas, cores e aspecto, brilhantes com o resplendor da juventude e pouco a pouco, por meio destes reflexos, estimula a nossa memória, inflamada desde o início por tais realidades. É por isso que alguns, devido à ignorância dos amigos e dos familiares, tentando pela força e sem razão por cobro à paixão, nada de útil conseguiram além de se encher de fumo e perturbação ou entregar-se a prazeres obscuros e ilícitos, com isso se perdendo de modo vergonhoso. Pelo contrário, quantos, em sua razão consequente acompanhada de pudor, como de um fogo, sem artifícios, eliminaram o furor da paixão e deixaram na alma uma luz, luz radiante, acompanhada de calor, que não provoca, como alguém disse, uma agitação que leva à formação de esperma por via do deslizamento dos átomos suavemente oprimidos e excitados, mas antes uma dissolução espantosa e fecunda, tal como numa planta que germina e cresce, abrindo caminho à complacência e ao afeto, esses, em não muito tempo, indo mais além do corpo dos seres amados, acerem ao seu íntimo e alcançam o mais profundo do seu carácter, contemplam as visões que lá descobrem e estabelecem com eles uma união profunda, por obra de palavras e acções, desde que conservem no pensamento um resquício ou uma imagem do belo. A não ser assim, renegam-nos e viram-se para outros, como as abelhas, que deixam para trás muitas plantas verdes e em flor por não terem mel. Mas, se conservam alguma centelha do divino, qualquer emanação sua ou semelhança sedutora, inspirados pelo prazer e pela admiração que isso lhes provoca e em atitude de veneração, envolvendo-o em cuidados, sentem prazer na recordação e de novo se inflamam perante esse encanto verdadeiramente amável. Bem-aventurado, por todos querido e desejado, a maior parte das vezes parece que os poetas escrevem e cantam acerca do Deus como se brincassem com ele ou o gozassem, e poucas coisas sérias disseram que ruçassem a verdade, fosse pela sua inteligência e raciocínio, fosse pela ajuda divina. Destas referências, uma diz respeito ao seu nascimento, o mais terrível dos deuses, o arco-íris de belas sandálias gerou, unida ao zéfiro de cabeleira de ouro. A menos que os gramáticos vos tenham convencido, quando dizem tratar-se de uma imagem referente ao que há de variegado e florido no amor ao que Daphne o replicou, mas a que outra coisa podem eles aludir? Presta aí atenção, disse o meu pai, pois assim me obriga a falar a evidência. A sensação que experimentamos ao ver o arco-íris é, sem dúvida, uma refracção, quando a luz do sol incide suavemente sobre uma nuvem úmida, lisa e de espessura moderada. Essa luz toca e divide-se e, como vemos o seu brilho refractado na nuvem, produz-se a ilusão de que tal imagem brilhante provém da própria nuvem ora, muito semelhante é a habilidade e o artifício de eros em relação às almas nobres amantes do belo. Produz nelas como que uma refracção da memória, a partir do que neste mundo tem a aparência e a dito belo, até esse belo verdadeiramente divino, amável, bem-aventurado e admirável. No entanto, a maior parte das pessoas, perseguindo e palpando o reflexo dessa beleza em rapazes e mulheres, como num espelho, não consegue obter nada mais seguro do que uma mistura de prazer e dor. E parece consistir nisto. A vertigem e o desvio de Isshon, ele que, tanto em nuvens como entre sombras, buscava sempre o objeto ilusório do seu desejo. E o mesmo vale para as crianças, que desejam segurar nas mãos o arco-íris, seduzidas pela sua aparência. Outra e, contudo, a atitude do amante nobre e sensato. É para lá que se move por refracção, para o belo divino inteligível. Quando se depara com a beleza visível de um corpo e a usa como instrumento para despertar a memória, dá-lhe as boas-vindas, trata-a com afeto e, na sua companhia, alegremente se inflama ainda mais em seu coração. Além disso, quando estão, neste mundo, em contato com as formas corpóreas, não permanecem quietos, desejando e contemplando essa luz, do mesmo modo que, quando para lá se mudam, depois da morte, tampouco se escapam e para cá regressam para rondar as portas e os aposentos dos recém-casados, como assombrações angustiantes de homens e mulheres amantes do prazer e do corpo, que injustamente recebem o nome de apaixonados. É que o verdadeiro apaixonado, quando chega a esse lugar e priva com os entes belos, como é de lei, ganha asas, celebra os mistérios, dança sem parar lá em cima em redor do próprio Deus e acompanha-o, até de novo regressar às pastagens da Lua e de Afrodite, adormecido, dar início a uma nova existência. Mas tudo isto, disse, leva-nos a lindos nós os propósitos para esta conversa. Pois, como diz Eurípides, a Eros, tal como aos restantes deuses, agrada ser honrado pelos homens, e também o contrário irrita. Pois ele, é o mais benevolente para quantos o acolhem de bom grado e duro para quantos se mostram arrogantes para consigo. Nem mesmo o Deus hospitaleiro persegue e vinga tão rapidamente as injustiças feitas a hóspedes e suplicantes, ou o Deus familiar às maldições dos pais, como aos amantes preteridos e os eros atende num ápice, castigando os insensíveis e os orgulhosos. De que serve referir Eusinteto e Leucócomas? De que serve referir aquela que, em Chipre, ainda hoje recebe o nome de Paraceptusa? No entanto, é possível que não conheces o castigo de Gorgo, a cretense, que sofreu sorte semelhante à de Paraceptusa. A única diferença é que a primeira foi transformada em pedra quando se inclinava para ver o cortejo fúnebro do homem que amava. Quanto a Gorgo, apaixonou-se por um tal de Asandro, jovem ponderado e de uma linhagem ilustre. Embora tivesse caído de uma posição ilustre para uma outra, humilde e baixa, não se considerava indigno de coisa alguma. Antes, parente que era de Gorgo, que, pela sua riqueza, ao que parece, era muito concorrida e desejada, pediu-lhe que fosse sua esposa, apesar de ter inúmeros e valorosos rivais ao seu amor. E assim, depois, de ter convencido todos os tutores e os familiares da rapariga. Além disso, as que dizem ser as causas e motivações de Eros, não são exclusivas de um ou outro sexo, antes comuns a ambos. Na verdade, quantas imagens que, sem dúvida, penetram nos apaixonados e percorrem os seus corpos, ao ponto de moverem e estimularem a massa que, com os demais elementos, desliza num fluxo de esperma, acaso é possível que possam emanar apenas dos rapazes e que não possam emanar também das mulheres? E essas aqui chamamos reminiscências belas e sagradas do belo divino, verdadeiro e olímpico, pelas quais a alma ganha asas, o que impede que provenham tanto de rapazes como de adolescentes, de donzelas como de mulheres, sempre que um carácter puro e disciplinado se torne notável na beleza e na graça de um corpo, da mesma maneira que um calçado adequado mostra a elegância natural de um pé, como dizia Ariston, sempre que em belas formas e corpos sem mancha contemplam as centelhas de uma alma, esplêndidas, seguras e indestrutíveis, os que são capazes de tais percepções? Com efeito, o indivíduo que ama o prazer, se lhe perguntarmos, se mais para mulheres ou que para homens se inclina, e lhe responder, para onde quer que resida a beleza, ambidextro que sou, parece que respondeu de forma coerente com o seu desejo. Mas o indivíduo que ama a beleza e a virtude, há de ele escolher os seus amores levando em conta não a beleza ou as qualidades naturais, antes a diferença de sexo. Tampouco um homem aficionado em cavalos aprecia menos as qualidades naturais de podargo do que as de ete, a égua de Agamemnon. Um caçador não tem preferência em criar apenas machos, mas também cria cadelas de creta e dá-la com a hora, o indivíduo que ama a beleza e a raça humana, não há de ser justo e imparcial em face de ambos os sexos, ao invés de julgar que, como entre as suas roupas, também há diferenças entre os amores de mulheres e de homens. Se é verdade o que dizem, que a beleza é a flor da virtude, é absurdo afirmar que a mulher não produz essa flor nem manifesta uma tendência natural para a virtude. De resto, foi com acerto que as que lhe disse, da mulher jovem a mirada ardente não me consegue esconder que acaba de experimentar o amor de um homem ora, se de um carácter desenfreado, licencioso e corrupto se patenteiam os indícios no aspecto de uma mulher, como é que de um carácter decente e sensato nenhum brilho há de patentear-se na sua figura. Ou afinal muitos indícios que se manifestam exteriormente, mas não são capazes de impulsionar ou provocar o amor? Nenhuma nem outra afirmação é lógica ou verdadeira. Mas agora, posto que ficou demonstrado que tudo é comum a ambos os sexos, como quem apresenta uma defesa comum a ambos, Daphneu, combatamos esses argumentos que Zéu Cipó ainda agora expôs, nos quais aproximava Eros de um desejo desenfreado que arrasta a alma para o desvario, não que ele próprio disse estivesse convencido, mas a força de o ouvir, por diversas vezes, a homens intratáveis e pouco versados no amor uns, atraídos pelos dotes insignificantes de mulheresinhas miseráveis, empurram-nas com a sua riqueza para a administração da casa e para a sorte das contas e, lutando com elas, dia após dia, tem-nas sempre a mão. Outros, mais ávidos de filhos do que de mulheres, como as cigarras, que depositam o sêmen numa cebola ou em algo parecido, após fecundarem em menos de nada qualquer corpo que encontrem e de recolherem o seu fruto, logo dizem adeus ao casamento, ou, caso ele perdure, não lhe devotam cuidado nenhum nem consideram digno amar ou ser amado. A alternância apenas numa letra entre estergestai e ser amador, ou estergemumar, estergemprotejer, parece-me revelar, desde logo, como por efeito do tempo e da convivência acaba por criar-se mútuo afecto. Aqueles que Eros de repente invade e inspira, são eles os primeiros a compreender, da cidade de Platão, as noções de meu e não meu. Pois não é de forma simples que tudo é comum entre amigos ou entre todos, mas apenas entre aqueles que, fazendo desaparecer a individualidade dos seus corpos, unem as suas almas e fundem-nas com vigor numa só, recusando sequer pensar em ser dois. Além disso, a fidelidade mútua, da qual o casamento acima de tudo necessita, que tem mais de imposição exterior das leis do que de voluntária, subjugada ao decoro e ao medo, de muitos freios à obra, e de muitos lemes também, está sempre nas mãos dos esposos. Mas Eros é de tal modo dono de si, decoroso e fiel que, se acaso toca o de leve numa alma desvairada, faz com que ela se afaste dos demais amantes, suprimindo a sua ousadia e vergando a sua altivez e amargura, infundindo-lhe pudor, silêncio e tranquilidade, de, vestindo-a de uma aparência modesta, torna-a atenta a um único ser. Ouviste sem dúvida falar dessa lais, tão celebrada em cantos e tão amada, que incendiou de desejo a ela de ou, melhor, que foi muito disputada num mar e no outro assim que a tocou o amor de Hipóloco da Tessália, deixando para trás a Crocorinto, que as verdes águas banham, escapando as ocultas ao numeroso batalhão dos outros amantes e ao grande exército de cortesãs, partiu coberta de honra. Uma vez aí, no entanto, as mulheres, movidas pela inveja e pelo ciúme, levaram-na para o santuário de Afrodite, lapidaram-na e deram-lhe morte. Por isso, segundo consta, ainda hoje lhe chamam santuário de Afrodite homicida. Sabemos também do caso de simples criadas que recusaram unir-se aos seus patrões e de homens comuns que preteriram rainhas, uma vez que a Eros tinham como soberano na sua alma. Do mesmo modo, em Roma, onde dizem que, sempre que um ditador é proclamado, perdem os cargos os que ocupam as demais magistraturas, também de quantos Eros se torna soberano ficam livres de outros patrões e senhores, como os servos de um templo. Desta forma, a mulher que seja nobre, uma vez unida a um marido legítimo por obra de Eros, mais facilmente suportaria os anplexos de ursos e serpentes do que o contacto com outro homem e a partilha do seu leito. Pes embora a abundância de exemplos, sobretudo entre vós, os compatriotas e participantes no cortejo do Deus, não é justo ainda assim passar ao lado do de cama da galáxia dela, por ser de uma beleza extraordinária, casada que estava com o tetrarca Sinato, se enamorou Sinurix, homem muito poderoso entre os gálatas que matou Sinato, na certeza que não seria capaz de a tomar pela força nem de a convencer enquanto seu marido fosse vivo. Quanto à cama, encontrou refúgio e consolo para a dor no sacerdócio de Artemis, uma tradição familiar. E passava a maior parte do tempo junto da deusa, não aceitando qualquer um dos muitos reis e príncipes que a pretendiam. Mas quando Sinurix, por fim se atreveu a abordá-la para casar, não fugiu às suas investidas nem o acusou pelas suas acções passadas, como se a acção de Sinurix fosse inspirada apenas pelo afeto e pelo desejo que por ela nutria, não por qualquer intenção maldosa. Ele veio então, cheio de confiança, e pediu em casamento. Ela aproximou-se, estendeu-lhe a mão, conduziu-o ao altar da deusa e fez libações com uma taça de hidrômel, envenenada ao que parece. Depois de beber, ela própria, cerca de metade, deu o restante ao gálata. Quando viu que ele tinha bebido, lançou um grito estridente, pronunciando o nome do falecido, disse, na esperança deste dia, queridíssimo esposo, vivi tristemente, apartada de ti. Acolhe-me agora, feliz, já que te vinguei do mais malvado dos homens, tendo a felicidade de contigo ter partilhado a vida, e com ele a morte. Sinurix, transportado numa liteira, veio a morrer pouco tempo depois, ao passo que Cama, que terá vivido ainda um dia e uma noite, conta-se que pereceu muito confiante e feliz. Dado que muitos casos semelhantes, terão acontecido, tanto entre nós como entre vós, os bárbaros, quem consentiria maldizer Afrodite, afirmando que, estando ela associada a eros e prestando-lhe assistência, é um impedimento para o nascimento da amizade. Quanto à relação de, um homem com outro homem, que é sobretudo intemperança e assédio, dir-se-ia que, isso é obra da Ebris, insolência, não de cipres. Por causa disso, a quantos se comprasem em assumir o papel de passivos, tomando-los na pior classe de perversão e não lhe concedemos qualquer ponta de confiança, de respeito ou de amizade, antes, como acertadamente diz Sófocles. Quem de semelhantes amigos se livrou muito se alegra, mas quem os tem reza para deles escapar e quantos, não tendo nascido perversos, foram ludibriados ou forçados a ceder e entregar-se, mais do que a qualquer homem desprezam e odeiam para sempre aqueles que os possuíram, cobrando dura vingança assim que tem hipótese. Na verdade, Cráteres deu morte a Arquilau, seu amante antigo, e Pitolau a Alexandre de Feras Jateriandro, o tirano dos Ambraciotas, quando perguntou ao seu amado se já estava grávido, este encheu-se de cólera e matou-o. No entanto, a união com mulheres, enquanto esposas, é princípio de amizade, semelhante à comunhão dos mais importantes rituais. Pequena é a dose de prazer, mas o respeito que daí resulta a cada dia, a graça, o afecto mútuo e a confiança provam que nem as gentes de Delfos estão loucas quando chamam a Afrodite Harmonia, nem Homero, quando designa essa união de amizade e prova também que Solon foi um legislador consciente no que toca a assuntos de casamento, quando determinou que o homem se relacionasse intimamente com a esposa não menos que três vezes por mês, por certo não pelo prazer, antes, do mesmo modo que as cidades, de tempos a tempos, renovam os pactos que têm umas com as outras, porque queria revitalizar o casamento das queixas a cada dia se acumulam com tal mostra de afecto. Ainda assim, os amores por mulheres provocaram muitas maldades e loucuras. Mas não são em maior número as que provocou o amor por rapazes? Devido à nossa intimidade, a razão perdia o olhar o seu rosto. Imperbe, terno e belo rapaz. Segurando nos braços eu morra e encontre o meu epitáfio no entanto, nem essa louca paixão por rapazes, nem essa outra por mulheres, nenhuma delas é amor. Por conseguinte, seria ridículo afirmar que as mulheres não participam nas virtudes em geral. Que necessidade há pois de referir a sua temperança e a sua inteligência, mesmo a sua fidelidade e sentido de justiça, quando a maioria delas deu provas suficientes de coragem, valor e grandeza de espírito. Por outro lado, afirmar que a sua natureza, nobre nos demais aspectos, é incompatível apenas com a amizade, isso é completamente absurdo. Com efeito, amam os filhos e os esposos, a afectividade é nelas uma constante, ricamente adornada de seduções e graças. Como a poesia, acrescentando a palavra os temperos da melodia, da medida e do ritmo, torna mais estimulante o seu efeito educativo, e mais irresistível a sua capacidade de causar dano, do mesmo modo a natureza, ao dotar a mulher da graça do olhar, da persuasão da voz e da sedutora beleza da sua forma, fornece uma preciosa ajuda que é licenciosa para o prazer e para o engano, e a que é honesta, para o afecto do seu esposo e para a amizade. Platão aconselhava Xenocrates, nobre e eminente em tudo o resto, mas bastante austério de carácter, a sacrificar as graças ora, a uma mulher virtuosa e honesta, talvez a aconselhasse a sacrificar a Eros, para que, benevolente, conservasse a casa pelo casamento, adornasse a ela com todos os encantos femininos, e para que o esposo, não debandando para junto de outra, se visse obrigado a pronunciar estas palavras da comédia, que mulher fui eu ofender, desgraçado de mim. É que, dentro do casamento, é felicidade maior amar do que ser amado, assim se evitam muitos erros, ou melhor, todos aqueles que destroem e deitam a perder o casamento. Em relação ao que há de penoso e doloroso no início, meu caro Zelsipó, não o temas como uma ferida ou a mordedura de um insecto. E ainda que implique uma ferida, mesmo assim, nada de terrível existe em unir-se a uma mulher honesta, qual incerto numa árvore. Uma ferida é também o início de uma gravidez. É que não há união sem que cada um sofra alteração da parte do outro. Do mesmo modo as matemáticas torturam, a início, as crianças, e a filosofia e os jovens. No entanto, nem para estes nem para os apaixonados o desconforto fica para sempre. Antes, como líquidos que se misturam um com o outro, parece que erros provoca, a início, certa efervescência e perturbação, e depois, com o assentar e a acalmia do tempo, provoca a mais agradável das disposições. É essa, a chamada união integral, a dos que se amam. Quanto a dos restantes, dos que apenas vivem em comum, é semelhante a esses contactos e enlaces de que fala Epicuro. Comporta colisões e afastamentos e não alcança nunca essa unidade produzida por erros, o protetor da comunhão matrimonial. É que não podem obter-se prazeres maiores de outras pessoas nem causar a outros vantagens mais duradouras, e tampouco a beleza de qualquer outra amizade é tão virtuosa e invejável como quando, partilhando o mesmo sentir, em harmonia, governam a casa, o homem e a mulher. Além disso, a lei protege-os e também a natureza prova que os deuses necessitam de erros para a propagação da vida em geral. Daí que os poetas digam que a terra ama a chuva e o céu a terra, ao passo que os naturalistas dizem que o sol ama a lua, a ela se une a fecunda. Quanto a terra, mãe de todos os homens e origem de todos os animais e plantas, não é inevitável que um dia venha a perecer e extinguir-se por completo, no dia em que o poderoso eros ou o desejo desse deus abandonem a matéria e esta deixe de desejar e buscar o princípio motor que daí emana? No entanto, para que não passemos a impressão de estar a devagar em demasia ou simplesmente com balelas, sabes como, acerca dos amores por rapazes, muitas vezes falam e brincam com a sua grande instabilidade, dizendo que, como um ovo, a amizade entre eles se corta com um fio de cabelo, e que, a semelhança dos nômadas, passam a primavera em prados verdejantes e floridos e, logo de seguida, levantam acampamento, como de um território inimigo. De forma ainda mais grosseira, o filósofo Bion chamava a barba dos moços bonitos armódios e aristogítones, já que, depois de crescer, livrava os amantes de uma bela tirânia. É que não seria justo acusar com estas palavras os verdadeiros amantes. Acertadas são essas outras de Eurípedes. Na verdade, enquanto abraçava e beijava o belo Agaton, a quem já despontava a barba, dizia que, nos moços bonitos, também o outono tem a sua beleza. Agora, o amor por mulheres honestas, não só não conhece o outono, florescendo mesmo entre o branquear do cabelo e o surgir das rugas, como permanece até a tumba e a sepultura. Além disso, poucas uniões se contam do amor por rapazes, ao passo que dos amores por mulheres há um sem número de casos em que mantiveram juntos uma relação de fidelidade plena, alternando em lealdade e desejo. Mas quero agora contar um caso dos que aconteceu no nosso tempo, quando Vespasiano era imperador civilho, o responsável pela sublevação na Galáxia, tinha, como é natural, muitos cúmplices, entre os quais se contava Sabino, pessoa jovem e de boa linhagem, que pela sua riqueza e fama era o mais ilustre de todos os gálatas. Cumprida a sua grande empresa, uns suicidaram-se, pois anteviam que pagariam um castigo, e outros foram capturados quando tentavam fugir. Quanto a Sabino, todas as circunstâncias lhe permitiam com facilidade fugir e refugiar-se entre os bárbaros. No entanto, estava casado com a mais nobre das mulheres, a qual nessa terra davam o nome de Empuna, que em grego responderia pelo nome de heroína como tal, não era capaz nem de abandonar, nem de a levar consigo. Ora, posto que tinha escavado no campo uns esconderijos subterrâneos para os seus bens, dos quais apenas dois dos seus libertos tinham conhecimento, dispensou os demais criados e, como se fosse suicidar-se com veneno, na companhia dos dois servos em que mais confiava, desceu ao esconderijo subterrâneo. A presença da esposa enviou o liberto marciário, anunciando-lhe que se havia suicidado com veneno e que a cabana tinha sido queimada com o corpo lá dentro. É que pretendia, servir-se do pranto sincero da esposa para dar crédito à notícia da sua morte. E foi isso mesmo que aconteceu. Lançando-se ela ao solo, tal como estava, assim permaneceu, entre prantos e lamentações, durante três dias e três noites sem comer. Quando Sabino tomou conhecimento disto, estando com medo, não fosse ela por termo à vida, ordenou a marciário que lhe comunicasse secretamente que ele estava vivo e escondido, mas que ainda precisava que ela se mantivesse em pranto durante algum tempo e que não descurasse nada de forma a parecer convincente no seu fingimento. E assim a mulher representou com muito sofrimento toda a sua tragédia, transparecendo dor. No entanto, desejosa de o ver, uma noite houve em que o visitou e logo regressou. A partir desse dia, as escondidas de todos, praticamente passou a viver no Hades com o marido durante mais de sete meses consecutivos ao cabo desse tempo, disfarçando Sabino com um vestido, um outro corte de cabelo e uma fita na cabeça, levou-o consigo para Roma, posto que lhe tinham dado algumas esperanças. Como não conseguiu nada, de novo regressou, e passando a maior parte do tempo com ele debaixo da terra, de vez em quando lá subia a cidade para que fosse vista pelas mulheres amigas e pelas parentes. Mas o mais incrível de tudo foi ter conseguido esconder que estava grávida, mesmo banhando-se com as mulheres. É que o produto com que as mulheres ungiam os cabelos para o tornar dourado ou ruivo contém uma banha que engorda e torna mais esponjosa a carne, tanto que produz mesmo uma certa dilatação e inchaço. Assim, aplicando em grande quantidade nas restantes partes do corpo, ia disfarçando o tamanho do seu ventre, cada vez maior e mais inchado. As dores de parto, suportou-a sozinha, como uma lioa na sua toca, escondida com o marido, e amamentou as crias masculinas que nasceram, gerou, na verdade, dois varões. Um dos seus filhos veio a morrer no Egipto. O outro, de seu nome Sabino, esteve em Delfos entre nós ainda há pouco tempo. Quanto a ela, o imperador mandou-a assassinar. Mas por a ter morto recebeu o seu castigo, posto que, em pouco tempo, toda a sua descendência foi aniquilada com efeito, nada de mais terrível sofreu desde então o Império, nem qualquer outro prodígio houve que aos deuses e aos espíritos mais repúdio tenha causado. Contudo, a audácia e o orgulho dessa mulher fizeram desaparecer a compaixão dos que assistiam à execução, facto que muito irritou Vespasiano, já que ela, perdida qualquer esperança de salvação, lhe propunha uma troca, dizendo-lhe que tinha vivido melhor na escuridão, debaixo da terra, do que ele no seu trono. Foi neste ponto, disse o meu pai, que terminou entre eles a conversa sobre o amor, quando estavam perto de Tespias. Viram então, avançando à pressa para junto deles, Diógenes, um dos companheiros de Pisias. Gritou-lhe Soclaro, ainda de longe. Não é a guerra, Diógenes, que por acaso nos vens anunciar. Ao que ele respondeu, não dirão vocês palavras de bom augúrio, quando está a ter lugar um casamento, e avançarão mais depressa, já que estão à voz espera para o sacrifício. Todos ficaram agradados, e foi aí que Zéu Cipó perguntou se Pisias ainda estava contrariado. Pelo contrário, respondeu Diógenes, foi o primeiro a aceitar a proposta de Esmenodora. E agora mesmo, com uma coroa e um manto branco, está disposto a encabeçar o cortejo pela agora até o Templo de Deus. Vamos então, por Zeus, disse o meu pai, partilhemos da alegria desse homem e prestemos culto ao Deus. É evidente que ele se regozija e assiste, benevolente, a estes acontecimentos, estes acontecimentos, estes acontecimentos...